Agora em Brasília avança o projeto de investimento em escolas cívico-militares no país. E aqui no Rio Grande do Sul também. Em agosto, o nosso secretário de educação vai até lá para saber, tratar, conversar sobre os critérios para a escolha dessas escolas. E a gente vai saber da Carolina Bahia, que está ao vivo lá em Brasília, como é que vai funcionar nessa prática, esse tipo de escola. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. A gente estava falando de segurança, vai falar agora de educação, né, Dani, que é muito importante. O Ministério da Educação pretende anunciar os detalhes dos investimentos dessas escolas cívico-militares agora na Semana da Pátria. Mas a gente já conseguiu adiantar como estão as negociações envolvendo o Rio Grande do Sul. Como a Dani já adiantou, o secretário da Educação vem aqui a Brasília, secretário estadual, conversar com o ministro da Educação para acertar exatamente quais são os critérios. Provavelmente pelo resultado do IDEB e como serão também os repasses, os investimentos, o auxílio que o governo federal poderá dar a essas escolas aí no Rio Grande do Sul. Porque a ideia é da utilização de policiais militares da reserva ou militares da reserva na gestão dessas escolas. A exemplo do que já acontece aqui em Brasília e também em Goiás. Na próxima semana, na quarta-feira, quem vem a Brasília é o deputado estadual Luciano Zucco. O Ministério da Educação está usando um projeto com base na ideia que ele apresentou aí na Assembleia Legislativa. Me disse o deputado Luciano Zucco que os municípios de Santa Maria, Lajeado, Bagé, Caxias, Bento, Alegrete e também Porto Alegre já manifestaram interesse nessas escolas e que os prefeitos estariam dispostos a pagar a remuneração desses policiais da reserva que poderiam trabalhar, esses militares da reserva que poderiam trabalhar nessas escolas. De qualquer maneira, também o deputado vem a Brasília conversar com o ministro a respeito de repasses. Já que o governo federal, já que é uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, é claro, o governo federal tem que ajudar de preferência com recursos, estados e municípios. É com você, Dani. Obrigada, Carolina. Uma boa sexta-feira para vocês. Bom trabalho aí, viu? Mas deixa eu contar que...